Paz para quem é de paz, amor para quem é de amor, alegria para quem é de alegria e sorte para quem acredita nela. Está entrando no ar o nosso podcast desta semana. Bom, minha gente, então hoje nós estamos aqui para tratar de um tema muito especial. Todos os temas são especiais, todos. Mas hoje eu digo em especial porque nós vamos falar da importância da educação dos filhos. No mundo espiritual principalmente, hoje é o tema. Vai ajudar muitas famílias, como cuidar, como conduzir, principalmente por causa dos perigos espirituais. Mas minhas convidadas hoje é Sirlene Cristina, uma profetisa forte da Igreja Reino dos Céus, que está presente comigo nos estúdios. Sirlene, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer, uma honra estar aqui de novo com a senhora. E hoje nós vamos falar de temas fortes e pontuais. Falando de educação infantil, é muito importante, principalmente no mundo atual, no tempo atual. E você pode muito contribuir com esse tema. Também eu tenho comigo, diretamente do Rio de Janeiro, Débora Rocha, uma profetisa forte, que realiza trabalhos espirituais fortes lá no Monte Manaim. Está comigo Débora Rocha, seja bem-vinda. Oi Suzana de Paiva, muito bem. Hoje nós vamos falar sobre perigos espirituais, que envolvem a vida das nossas crianças. Porque os perigos espirituais não envolvem só a vida de pessoas adultas, mas envolvem também a vida das nossas crianças. E quando se fala de educação espiritual para as crianças, é de suma importância esse tema. Porque educação não é só em nível de aprendizado escolar, mas a educação espiritual, ela traz para as nossas crianças uma preparação de defesa espiritual contra todo o ataque do mal, contra todo o ataque das trevas. Muito obrigada, Suzana, por estar participando do seu podcast. Seja bem-vinda com a sua palavra, com a sua experiência. Muito também vai contribuir com esse tema que é tão importante para as famílias, que nos acompanham, que são agora os nossos convidados a estar conosco, a participar, a aprender sobre o mundo espiritual. Daqui a pouco falo mais com Débora Rocha, agora com Sirlene Cristina, aqui nos estúdios presentes, Sirlene, a senhora como uma profetisa, diga aí para a gente, qual é a sua experiência no mundo espiritual com os trabalhos que a gente realiza, que a igreja realiza para cuidar das famílias, cuidar das pessoas, não só das crianças, mas de uma forma geral. Como é tratar, como é cuidar dessas pessoas no mundo espiritual? O santuário, o reino dos céus, tem um trabalho direcionado para cada idade. Então nós temos os nossos Jaias Kids, as crianças, que são disciplinadas, discipuladas, com tanto amor e carinho pela Bárbara Barcelos. Carinhosamente nós chamamos ela de madrinha. E ela vem com a turminha da madrinha, que são os bonecos, para, de uma forma lúdica, mas séria, revelada, pautado na palavra de Deus, direcionar para as crianças, para chamar a atenção das crianças, para que elas possam entender os ataques, os desafios, para que elas possam entender o que a palavra de Deus direciona a ela. E a madrinha Bárbara Barcelos ensina as crianças e os pais, porque a palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho. O que isso quer dizer? É junto, mãos dadas, o pai e a criança no caminho juntas. Não é o caminho, né? Apontar, vai naquele caminho, vai naquela direção. E a madrinha traz conhecimento para as crianças e para os pais. E o ensinamento vai desde músicas, louvores. A igreja ainda, os céus, tem louvores direcionados para cada fase, para as crianças, mas ensinando no louvor a importância da proteção do arcanjo Miguel, a importância da obediência aos pais. E a turminha da madrinha com os bonecos também trazem situações divertidas, mas situações que mostram para as crianças, por exemplo, que a obediência ao pai, à mãe e a Deus, principalmente, traz para ela benefícios, resultados positivos. Então, a igreja ainda, os céus, o santuário, tem esse trabalho específico para as crianças. Olha que coisa interessante, Sirlene. Você, como uma profetisa e Débora Rocha, que nos ouve agora, participa conosco, como é importante. Você acabou de mostrar que, no mundo espiritual, quando se cuida da criança, está também cuidando do adulto, do pai, da mãe, dos avós, das pessoas que, responsavelmente, cuidam daquela criança ou daquelas crianças. Porque ensina a criança no caminho em que deve andar. Eu aprendi isso agora. Que não é apontando o caminho, mas é conduzindo, é caminhando com ela. É o detalhe que faz a diferença. O apóstolo, a apóstola, a madrinha ensina isso. Porque você apontar para a criança o caminho, ela vai dizer, por que eu tenho que ir por esse caminho e meu pai não? É a mesma coisa do pai dizer para a criança. Talvez ela não saiba também, se apontar só o caminho, ela não vai saber mesmo o caminho. Por exemplo, o pai e a mãe falam para a criança assim, não pode falar palavrão. E a primeira oportunidade que o pai e a mãe ficam bravos, vai lá e fala palavrão. Como que a criança vai deixar de falar o palavrão se o exemplo que ela tem mostra o contrário? Então, a gente tem esse conhecimento espiritual pautado no exemplo. A ação, o exemplo, a forma que o pai se comporta com o filho, fala muito sobre o comportamento do filho. A apóstola, só Daniela Carvalho, no curso que ela ministrou do livro dela, ela conta um episódio que ela teve com o Davi, o filho dela. E ela conta que o Davi aprontou alguma bagunça de criança, que é normal, e ela gritou com ele. Gritou. E ele respondeu gritando. E ela falou, fala baixo, não grita comigo! E aí ele virou pra ela e falou, como que a senhora tá pedindo, mamãe? Pra eu não gritar gritando. Respeitosamente, ele corrigiu ela, e ela como mãe, mas nós que somos cristãos, nós aceitamos a repreensão, mesmo que venha dos nossos filhos. E a sabedoria que ela tem, né? Isso aí. Além de ser mãe, ela tem sabedoria. Ela viu que ali era uma cobrança espiritual, né? Isso aí. E aí ela conta que ela abaixou ali na altura dele, abaixou o tom, e falou, realmente, meu filho, eu estou errada. Ela reconheceu o erro. Mas que ensinamento lindo. Lindo. O pai e a mãe reconheceram um erro diante do filho, ensinam o filho a quando ele errar, também reconhecer. E ela disse, meu filho, me perdoa, eu errei. Vamos fazer um combinado. Nessa casa, agora, ninguém grita. Eu não grito com você, você não grita com a sua irmã, não grita com os demais. E assim, a gente vive na casa, na harmonia. Olha só, a importância de ensinar no caminho, junto. Junto com ele, ela falou. É, realmente, não pode gritar. Então, eu não grito, você não grita. Então, nós vivemos pelo exemplo. E a madrinha Bárbara Barcelos, o ministério do Jair Kids ensina isso. A ensinar com exemplo, com a postura e com a fé. Que lindo, né? Que ensinamento lindo. Eu estou me deliciando aqui com esse ensinamento. Mas é, é uma coisa que, às vezes, a gente já sabe. Mas quando ele é trazido, né? Trazido pra gente numa apresentação, como você, nesse momento, expõe, a gente aprende muito mais, né? Porque já sabia. E aí, você traz como um exemplo pra gente, né? A palavra nos ajuda muito. E, com certeza, nesse momento, quantas famílias agora nos acompanham? Quantas famílias agora também têm a oportunidade de mudar o comportamento dentro de casa, mudar com os filhos, a mulher com o marido, o marido com a esposa. É tão importante isso, né? Débora Rocha, então, profetiza. A senhora aí no Rio de Janeiro, a sua experiência, traz pra gente a sua experiência de educar, educação infantil. Vamos falar primeiro sobre a educação infantil, a importância de conduzir as crianças, os filhos, no caminho de Deus. Muito bem, Suzana. É muito importante todo esse ensinamento que nós recebemos dentro desta obra forte que é a Igreja Reino dos Céus. Nós temos uma madrinha que se dedica exclusivamente a esse Ministério Infantil, instruindo nossas crianças, mas instruindo também os seus pais, os seus responsáveis. Porque não adianta apenas a criança entender o conteúdo. Os responsáveis também por elas precisam entender, precisam receber esse entendimento pra poder conduzir as suas crianças espiritualmente. E dentro desse assunto que a Bispa Sirlene Cristina estava falando agora há pouco, o poder das palavras é muito importante dentro de casa. Você não quer que o seu filho grite, então você tem que falar com um tom moderado com ele, porque isso é uma forma de ensiná-lo na prática. Só que eu ainda vou além apenas do exemplo. mas uma palavra, quando ela é mal colocada para o seu filho, você está gerando um mal espiritual para a vida dela muito grande, porque palavras têm poder. E as palavras, através delas, você cria uma situação que pode ser favorável para o seu filho ou contra o seu filho. tem muitas mães, pais, o responsável pela criança que em um momento de crise, em um momento de ira, abre a boca e pragueja a criança. Fala uma palavra negativa com a criança e depois aquele sofrimento começa a ter efeito, começa a ter poder contra aquela criança. e às vezes a mãe acha que foi só uma palavra numa hora de ira que ela jogou sobre o filho, só que palavras não voltam vazias. Elas têm poder para criar um sofrimento. Tem mãe que às vezes xinga o filho, fala uma palavra e aquilo ali vai gerar um fruto de sofrimento na vida dele. Pode prejudicar esta criança no aprendizado, na escola, pode prejudicar essa criança pela vida inteira porque palavras mal colocadas, palavras negativas é feitiçaria. E o feitiço ele destrói a vida daquela pessoa que o recebe. Isso é muito grave, isso acontece dentro dos lares, assim, com certeza. Na hora da ira a pessoa não escolhe bem as palavras, mas deveria porque elas vão prejudicar depois. Precisa ter atenção. Momento de ira é momento de respirar fundo e pensar se vale a pena falar aquilo ou não. Em lugar de você jogar uma palavra no seu filho, diga, esse menino é uma benção. É uma benção de Deus na minha vida. Não se fala de maneira diferente com o seu filho na hora da ira. E melhor que você espere o momento para ter um bom diálogo com ele se você não tiver o equilíbrio naquele momento para tratar com o seu filho. Então, isso é muito importante e eu gostaria de deixar isso aqui para você. Olha que importante, né, Débora? Você, como uma profetisa, é bispa da igreja, tem uma formação espiritual, né, é, tão bem conceituada. entende, né, e sabe ensinar. Levar essa palavra de ensinamento aos pais que nos acompanham agora, aos avós que têm, às vezes, tanto carinho pelos filhos, tanto carinho pelos netos, são amorosos, são pessoas amorosas, mas não conhecem do mundo espiritual e não sabem lidar com essas crianças conduzindo-as num caminho certo, ou no caminho certo, né? Então, é importante, esse ensinamento é muito importante. Agora, eu me lembro, Sirlene, do livro, né, do apóstolo Adelino de Carvalho, recentemente lançado, mudou a cabeça, mudou tudo. É aí que entra a força do ensinamento e do aprendizado. Mudou a cabeça, você fazia errado, então agora você aprendeu, faz certo. Porque quando você deixa a prática do errado, você começa a criar, a praticar o que é certo. É verdade, e em cima do que a profetisa Débora Rocha disse, você não falar na hora da ira, né? A própria palavra de Deus diz no Salmos 37, abandona é a ira, deixa a ira, dar lugar à ira, é deixar a ira passar, se acalmar, respirar, pra você não lançar palavras pesadas. Eu quero contar uma experiência que eu tive essa semana no santuário, de uma paz que está no santuário fazendo a corrente da cura pela mãe. E ele firme, recebendo a prece, recebendo a água da fonte de Ana pela mãe, e a mãe dele foi curada na corrente. E ele continuou agradecendo, que a gente aprende isso no santuário, a não abandonar a corrente no meio do caminho, e ele continuou a corrente. E aí ele começou a chamar a mãe dele, mãe, agora a senhora foi curada, vamos comigo pro santuário. E a mãe dele esquivando, dando desculpa, e ele ficou irado com ela. E aí ele falou, mãe, você vai perder a sua vitória, você vai perder a bênção, começou a lançar palavras, igual a profetisa Débora Rocha disse, cuidado com as palavras que você lança. E ele começou a falar, a senhora vai perder a sua cura, a senhora vai perder a sua vitória. E a mãe dele voltou a sentir dores, passar mal, e ele ficou muito bravo com ela. E eu entendo o seguinte, que este rapaz não teve, quando criança, a porção de sabedoria, de conhecimento espiritual, pra que ele aprendesse a não lançar palavras pesadas. Se a mãe dele tivesse essa sabedoria, se ele tivesse crescido no santuário, porque ele é novinho de santuário, tá aprendendo tudo agora, ele não teria lançado essa palavra contra a mãe dele. A mãe dele voltou a adoecer, e ele no momento de ira, de raiva, virou pra mãe dele e falou, eu vou orar pra senhora, pra que Deus te dê dores piores do que a senhora tinha antes. Olha a palavra pesada que ele lançou. E na semana passada, a mãe dele caiu, cochilou, uma coisa assim, boba, fisicamente, era impossível acontecer, mas aconteceu, porque no mundo espiritual havia um peso de uma palavra de maldição lançada. A mãe dele caiu da cama, quebrou o femo, foi parar no CTI, inclusive a mãe dele ainda está internada, porque isso foi recente, foi sexta-feira, e a mãe dele internada, sentindo muitas dores. E ele lançou a palavra, você vai sentir dores piores. A mãe dele já tomou remédios pesados, os médicos já chegaram a aplicar morfina e a dor não passava. E aí eu chamei ele pra conversar, pra mostrar o perigo da palavra lançada. Então, nós aprendemos desde novinhos, por isso que quando a gente fala de turminha da madrinha, do santuário, de ensinamentos, não é ensinamento só pras crianças, muitas das coisas que a madrinha, o apóstolo ensina, ele direciona pra criança, mas a palavra, a flecha, vai pra quem? Pro pai. Pro pai e pra mãe ensinar. Então, isso faz a diferença. É um exemplo, é um comportamento. Olha que interessante, né? comigo está Sirlene Cristina e Débora Rocha, duas mulheres de Deus, fortes no mundo espiritual, que realizam trabalhos fortes, ajudando tantas pessoas, isso é tão importante, né? E eu quero, nessa oportunidade, entrar num assunto, dentro desse assunto da criança, da criança que ela não tem o ensinamento, ela não tem a maldade, ela não tem a malícia, é uma criança realmente inocente. Então, recentemente, nós aí, né, tivemos oportunidade de ver, né, foi noticiado, uma criança que teve a vida ceifada, né, de uma maneira tão radical, de uma maneira, assim, tão brusca, ela teve a vida ceifada, porque ela comeu uma comida enfeitiçada, uma comida preparada. É um bombom? É, mas era um bombom enfeitiçado, com maldade. Então, você, Débora Rocha, até foi no Rio de Janeiro, né, esse acontecimento, é você, fala pra mim, como é pra você, como você vê essa situação na vida dessa família, dessa mãe que ficou desesperada, que não se conteve no momento da dor? Muito bem, Suzana, é, aqui no Rio de Janeiro foi uma repercussão, assim, muito grande sobre essa situação, que duas crianças receberam esse bombom, não se sabe ainda a substância que estava dentro desse doce, mas eu quero dar o meu parecer espiritual a respeito da causa, a respeito da situação. Eu vejo que quando você assiste uma situação dessa e tantas outras tragédias que a gente vê, né, acontecendo com crianças, com inocentes, mulheres, aí, nos abre a mente da importância de você mais do que nunca ter a proteção de um pacto forte com o arcanjo Miguel. E eu digo isto porque você, mãe, que está me assistindo agora, você não está o tempo todo com o seu filho, quando ele vai para a escola você não tem como ficar com ele o período todo, você vai no máximo até a porta da escola e entrega a ele, você não sabe o que está acontecendo com o seu filho na rua quando ele está brincando, quando ele está na escolinha, quando, você não consegue ficar com o seu filho o tempo todo e isto chega a dar um frio assim, uma preocupação porque o mal ele age nas oportunidades e quando ele vê que você não tem a proteção do arcanjo Miguel para proteger a sua criança onde quer que ela esteja com você longe de você então é a oportunidade que ele tem para ceifar o seu filho muitos perdem a vida outros entram para caminhos de vícios e são situações assim que você não tem controle e esse controle você consegue ele através de uma proteção forte compacto de quem pode ver todas as coisas aquilo que você não vê porque os seus olhos humanos físicos não conseguem enxergar porque é visto só pelo espiritual o arcanjo Miguel vê e ele vai interceptar ele vai impedir que aquele sofrimento que aquele mal chegue até o seu filho e isso se o nome do seu filho o nome da sua filha o nome da sua família estiver no livro da vida de um pacto forte de proteção com o arcanjo Miguel com esse anjo poderoso porque uma criança que tem essa cobertura espiritual esta proteção forte você mãe você pai pode ficar despreocupado porque quando chegar o ataque da maldade no campo espiritual a sua criança terá livramento o seu filho a sua filha o seu neto a sua neta o seu sobrinho terá livramento você terá livramento tem coisas que acontecem na sua vida que você tem o livramento do arcanjo Miguel que você nem fica sabendo porque é algo que aconteceu no seu campo espiritual mas quando você tem um nome no livro então você sabe que o que vier de errado de mal contra a sua vida contra a sua criança contra a sua família será jogado por terra porque porque você tem a guarda de um arcanjo poderoso que é o arcanjo Miguel e aqui no Rio de Janeiro foi algo assim meu Deus do céu é um sofrimento muito grande para aquela família mas infelizmente aquela criança não escapou não escapou daquele ataque que até hoje não se sabe quem é que fez porque quem faz mal não avisa que vai fazer não simplesmente faz o inimigo trabalha no oculto simplesmente ele faz a maldade a pessoa tem que viver com aquele sofrimento então não vale a pena pagar para ver você precisa ter essa proteção porque através dela você terá garantia de que nada e nem ninguém vai conseguir destruir a sua família então Suzana realmente foi algo que comoveu muito aqui o Rio de Janeiro foi uma repercussão geral mas é isso né isso vem acontecendo esses ataques vem acontecendo frequentemente contra as crianças em toda parte do mundo não foi só aqui também em toda parte do mundo tem coisas ruins acontecendo com crianças com inocentes e a família tem que ter esse entendimento de que tem coisas que só Deus vai poder fazer e vai poder livrar a pessoa através do arcanjo Miguel nossa que palavra hein que palavra de ensinamento a Débora trouxe aí essa palavra mostrando né o que aconteceu o sofrimento gerado na vida dessa família dessa mãe desse pai da família desse garoto né e o outro internado que também a família tá no sofrimento tanto quanto essa né é verdade aí ela falou do sofrimento como é importante né Cirlene a pessoa procurar a proteção antes né cuidando zelando se tá sendo ensinada se tá tendo oportunidade de aprender como é bom se eu tenho oportunidade eu preciso aproveitar a oportunidade e não esperar acontecer né é verdade é a antecipação antecipação antecipar-se ao inimigo isso aí antecipar-se a ele ou seja chegar antes dele chegar antes do perigo né isso aí é agir com antecedência verdade porque depois se só sobra o lamentar o lamento né só sobra o lamento então tem que agir com antecipação por isso que no santuário a disciplina começa desde pequena porque se você cria a criança no santuário com a palavra de Deus ela aprende e ela entende o seguinte esse perigo espiritual que essas crianças correram primeiro porque não tinha um pacto de proteção com o arcanjo de Miguel o arcanjo de Miguel não estava ali designado com ordem de Deus para proteger aquelas crianças segundo não houve uma instrução dos pais para dizer para a criança o seguinte você não pode comer um alimento que um estranho que uma pessoa te entrega porque você não conhece a intenção daquela pessoa que te entregou daí a importância da criança ter esse conhecimento espiritual pai e a mãe tem que zelar pelos filhos espiritualmente e também na disciplina que coisa interessante Sirlene vou pegar esse ganchinho porque você falou da apóstola Daniela Carvalho olha como é importante ela contou também numa passagem eu ouvi até na oração da madrugada ela que ela traz ao ar às três horas da manhã ela mostrando que o filho dela em uma circunstância que não me lembro agora ele ganhou uns chocolates sim uns chocolates e esses chocolates chegaram para ele e ele falou para a mãe mãe eu não sei se eu posso comer não eu ganhei não vou comer não olha aí mãe por que o Davi fez isso o Davi fez chamou a atenção dela porque ele sabe ele foi criado ele foi orientado ele sabe que pode haver perigo agora se não há o perigo é um presente abençoado não é tudo mas ele tem a maldade ele teve a malícia ele teve o cuidado porque ele foi orientado ele foi disciplinado ele foi cuidado para isso ele teve uma orientação espiritual isso mesmo para que naquele momento acendesse o despertar da inteligência dele opa eu não sei se eu posso não primeiro eu tenho que verificar eu não vou comer às vezes ele veio de uma pessoa boa maravilhosa que deu por amor que abençoou até mas ele não sabe e como ele tem medo né então ele se cuidou ninguém conhece o coração né e a intenção do outro e ele só fez isso Davi tem 10, 11 anos ele só fez isso porque ele foi ensinado desde novinho ele a Manu e as crianças do santuário são ensinadas do santuário que aprende é no santuário são ensinados o que eu ganho eu não posso comer já consumir eu preciso saber a intenção a procedência é do santuário foi dado por um irmão do santuário com carinho com amor é de uma pessoa que eu não conheço e o mundo é muito mal e o inimigo ele não tem idade para atacar uma pessoa é desde criancinha recentemente a gente viu a própria mãe usou o filho para um ritual de esquerda cortou a cabeça de uma criança de dois anos uma atrocidade então o inimigo não tem idade para atacar novo velho criança adolescente por isso que há essa importância de ensinar disciplinar disciplar desde muito novo e claro o ensinamento é muito importante o ensinamento antecipa o mal mas o campo espiritual é perigoso e como a profetisa Débora Rocha disse é necessário ter pacto de proteção nós não estamos 24 horas com os nossos filhos e nem quando estamos quantas pessoas às vezes estão na rua uma do lado da outra e uma é atingida por uma bala perdida por um carro por um acidente e não tem como você socorrer ali mas o arcanjo Miguel sim ele antecipa ele protege ele guarda por isso que não tem idade para fazer pacto de proteção é desde novinha eu tenho inclusive uma criancinha do santuário que ano passado a mãe dela fez o pacto de proteção ela estava dentro do útero da mãe dela ainda não tinha nem nascido mas a mãe dela fez questão de sacrificar por ela e colocar o nome dela no livro do pacto de proteção com o arcanjo Miguel é muito importante isso olha como é interessante né Débora Rocha a Sirlene Cristina né vocês são duas profetisas fortes no mundo espiritual falando aí da proteção é no santuário qual o direcionamento que a senhora como uma profetisa de Deus dá a essas famílias que nesse momento nos assiste por exemplo para o pacto de proteção muito bem Suzana é eu digo que às vezes a pessoa ela fica focada em fazer o pacto ou fazer um um ato profético específico ou espiritual pela vida dela né ela imagina que a inveja só atinge a vida do adulto esses trabalhos né espirituais que são desenvolvidos para a destruição só atinge a vida de um adulto e isso não é verdade é muito importante você entender que uma pessoa negativa quando ela quer atingir você de verdade ela vai atingir o seu filho primeiro o seu filho se torna alvo porque o maior sofrimento que uma mãe que um pai pode passar é a perda do seu filho ou a enfermidade do seu filho algum problema relacionado ao seu filho porque uma mãe de verdade ela dá a vida pelo seu filho então ela e os inimigos sabem disso então quando alguém quer te atingir de verdade vai querer tocar nos seus filhos para te causar algum estrago vai fazer algo para o seu filho se tornar o seu inimigo para se levantar contra você para se rebelar contra você para colocar uma enfermidade um vício uma perturbação aqui no Rio de Janeiro eu estou acompanhando de perto inclusive esta mulher vai fazer o pacto de proteção com o arcanjo Miguel pela vida dela e também pela vida do filho dela que só tem sete anos de idade mas quase todas as noites essa criança ele acorda a família inteira gritando em pânico dentro do quarto dele o quarto dele é bem próximo do quarto dos pais e por várias vezes na semana essa criança acorda a família inteira que ele começa a gritar com gritos assim de pânico de muito medo e quando a mãe chega até o quarto ele está sempre tremendo no cantinho da cama segurando o travesseiro tremendo de medo e falando que tem um bicho lá dentro do quarto dele a mãe olha os armários olha debaixo da cama olha em tudo e não vê nada por quê? porque o bicho que ele está vendo é o espírito maligno é o bicho das trevas não tem como a mãe e o pai ver aquilo a olho nu porque quem consegue ver essas coisas é só a profetisa que tem visão aberta para conseguir enxergar então essa mãe chegou aqui no santuário com a criança para passar pela consulta espiritual e me contou a história e a mãe falou assim olha eu acho que o meu filho está com problema psicológico porque eu até estou procurando um psicólogo para ele porque ele vê coisas assim que não tem fundamento por conta que a gente olha olha e não vê nada mas ele vê essas coisas eu falei assim é porque tem coisas que o adulto não consegue enxergar mas a criança tem uma percepção maior e ele está sendo atacado espiritualmente e foi no momento que eu fiz uma abertura de revelação para a vida daquela criança e eu vi que realmente o espírito de encosto estava morando dentro do quarto dele e de tempo em tempo fazia manobras lá dentro que deixava aquela criança em pânico e com isso a criança estava ficando depressiva doente não queria mais ir para a escola e a criança foi ficando acuada diante daquilo ali eu falei para ela essa criança precisa do pacto forte com o arcanjo Miguel porque começa desse jeito mas um espírito das trevas desse na perseguição de uma pessoa que seja uma criança não interessa quem seja o objetivo final é causar uma tragédia então essa criança e a mãe já estão preparadas para ter o pacto com o arcanjo Miguel dia 2 de novembro agora eu me dirijo a você que está me assistindo aqui você já colocou o nome da sua criança do seu filho da sua filha do seu neto do seu sobrinho daquela criança que você tem responsabilidade com ela você já procurou a profetisa o profeta do seu santuário já falou sobre isso já está preparando essa criança para ter o pacto já está preparando para que você também tenha o pacto a família inteira tem o nome no livro porque o inimigo quando não consegue atingir um ele vai no outro ele não desiste não então a família inteira precisa dessa proteção se tem um ato profético que você não pode ficar de fora ninguém da sua família pode ficar de fora é o pacto de proteção com o anjo do senhor porque você tem uma vida só e você não sabe que hora que momento você será atacado até porque quem bate trabalhos espirituais quem faz mal para você quem tem inveja de você quem faz a maldade não avisa que vai fazer pelo contrário o invejoso da sua vida ele finge ser amigo o tempo todo é o inimigo oculto a pessoa invejosa da sua vida fica lá dentro da sua casa tomando café com você batendo papo confidenciando assuntos íntimos mas na verdade a pessoa nunca gostou de você e o que ela puder fazer para te atrapalhar ela vai fazer profetiza meu Deus o saio como que eu vou identificar o invejoso o invejoso ele é muito difícil de ser identificado mas o arcanjo Miguel ele desce a espada dele e quem tem um pacto forte com o arcanjo Miguel não fique enganado diante do inimigo invejoso que está infiltrado dentro da sua casa ele cai por terra ele sai porque o arcanjo Miguel não vai deixar ele continuar te prejudicando nem no seu local de trabalho nem dentro da sua casa para colocar doença para colocar coisas negativas no seu corpo então pense nisto entenda que ter um pacto de proteção com o arcanjo Miguel é uma questão de vida ou morte é uma questão de sobrevivência isso não é brincadeira então Suzana o jogo é pesado mesmo desse jeito que eu estou falando sou profetiza eu sei o que estou dizendo aqui e as pessoas deveriam atentar para esses perigos espirituais sim porque eles fazem parte do dia a dia e se você não se cuidar você presencia fatos de sofrimentos e de tragédias dentro da sua casa mas eu sei que não é isso que você quer eu sei que você quer a paz o bem dentro da sua casa e para isso tem que ter o pacto de proteção com o arcanjo Miguel a palavra é forte o pacto é feito no monte Manaim dia 2 de novembro tem caravanas do rio como de todos os estados do nosso Brasil para esse pacto para esse momento para esse grande acontecimento no monte Manaim dia 2 de novembro muitas pessoas não entendem porque é dia dos finados muitas pessoas vão aos cemitérios para chorar lamentar a perda e nós respeitamos muito o luto de cada pessoa as pessoas que se foram mas nós entendemos que nós devemos celebrar a vida porque é o que nós temos de precioso e pacto é compromisso talvez você que está nos ouvindo agora falar de pacto com o arcanjo Miguel possa não entender mas pacto é compromisso palavra de Deus diz que Deus dá ordem aos anjos para nos proteger e os anjos a quem a palavra de Deus se refere de proteção é o exército do arcanjo Miguel o arcanjo Miguel guerreiro é o responsável do exército de batalha espiritual que guerreia contra os nossos inimigos que protege a vida a família daquele que tem compromisso que tem o pacto pacto é aliança é compromisso e nós acreditamos muito na força do pacto de proteção e os casos de ataques espirituais contra crianças são mais recorrentes e mais comum do que muitas pessoas possam imaginar então a gente precisa sim ter cuidado espiritual com os nossos filhos com filho filha sobrinha filhado neto porque o mundo espiritual ataca de várias formas através de um coleguinha de escola que não é bem instruído dentro de casa através de um profissional que fala isso às vezes e hoje muito mais comum do que antigamente dentro das escolas aonde ensinamentos que são totalmente contra a família contra os conceitos bíblicos levam a criança a um caminho totalmente diferente e depois cresce um adolescente frustrado um adulto frustrado eu acompanho aqui no santuário muitas mães que tem filhos de 20, 30, 40 anos que dão trabalho até hoje tem até um ditado que fala né filho criado trabalho dobrado é pra quem não tem conhecimento espiritual é pra quem não tem pacto de proteção mas quem tem pacto de proteção sabe que quando coloca na mão de Deus e na proteção do arcanjo Miguel o arcanjo Miguel defende graças a Deus por aprender né quantas famílias agora já nós já estamos no final do nosso podcast estamos encerrando mas eu quero deixar aqui uma mensagem Sirlene Cristina e Débora Rocha por isso que é importante o aprendizado por isso que é importante o conhecimento conhecimento muda uma vida conhecimento transforma a madrinha Bárbara madrinha das crianças no santuário está realizando nesse mês de outubro um trabalho especial um evento que parece que o evento é para a criança mas o evento é para o pai da criança é para a mãe da criança é para o avô para a avó da criança para aquele que orienta e que conduz a criança em casa é tão importante olha que peso espiritual maravilhoso que força espiritual maravilhosa esse trabalho esse evento vai trazer na vida de uma família responsabilidade espiritual conhecimento ela vai saber como conduzir aquela criança vai saber como lidar com ela porque o que eu digo às vezes não tem falta de amor em casa não às vezes tem muito amor só não tem sabedoria para lidar com aquela criança não sabe canalizar não sabe não sabe não sabe direcionar o que precisa ser direcionado na vida daquela criança é verdade então o pai a mãe os avós vão receber esse ensinamento através do apóstolo Adelino de Carvalho que vai ministrar sobre o dom das habilidades e a madrinha Bárbara vai ministrar sobre o cuidado com a criação dos filhos o cuidado com a família um evento maravilhoso que dá sustentação a tudo isso que nós trouxemos hoje no nosso podcast bom chegando ao final então desse podcast para mim maravilhoso Sirlene Cristina profetiza forte deixe aí o seu endereço para que as pessoas que nos acompanham agora e tenham oportunidade de procurar para também ter esse acompanhamento espiritual eu quero antes de fechar só falando em cima do que a senhora está dizendo esse evento vai ser dia 19 dia 19 de outubro e você que é pai que é mãe que é responsável pode procurar o seu profeta você que é do santuário você que não é agora está aparecendo o número do whatsapp do meu santuário é 319-8379-4517 319-8379-4517 eu vou preparar você você que é pai que é mãe que ouviu essa palavra hoje e despertou em você o interesse de corrigir a rota do seu ensinamento como responsável você pode me procurar eu vou orientar você preparar você para dia 19 você está com a madrinha Bárbara Barcelos e com o apóstolo Adelino de Carvalho recebendo esse ensinamento e antes do dia 19 dia 12 de outubro sábado próximo é dia da criança e nós vamos ter em vários santuários do Brasil essa festa para as crianças ensinando divertindo e ensinando pautado na palavra de Deus às nossas crianças e aqui no santuário de Belo Horizonte na rua Varginha número 215 no bairro Floresta rua Varginha 215 no bairro Floresta em Belo Horizonte nós vamos ter uma festa linda às 14 horas para as nossas crianças e preparando os pais para o dia 19 e todos são convidados todos você é meu convidado especial vem você com as crianças com os filhos com os netos com os afiliados para participar dessa festa maravilhosa vai ter bolo vai ter pipoca vai ter festa mas o mais importante é a palavra ministrada a benção de Deus a unção que faz toda a diferença para essas nossas crianças graças a Deus e para fechar eu quero dizer o seguinte nós estamos no mês de outubro e é um mês perigoso para as crianças começou em setembro tanto é que esse ataque espiritual que teve nas crianças lá no Rio de Janeiro foi em setembro e no mês de outubro a gente tem festas pagãs de crenças pagãs e a gente tem que ter essa responsabilidade de não sair vestindo fantasiando a criança com fantasias de morte de demônios porque isso tudo move o mundo espiritual e tem pais que tem medo porque tem escolas que falam o seguinte a criança é obrigada a participar do Halloween da festa Halloween é festa de celebração às bruxas aos demônios aos espíritos de esquerda e a criança não é obrigada a escola não pode penalizar não pode tirar ponto não pode contabilizar falta se a criança não se sente à vontade de estar nesse ambiente a escola é sim obrigada a dar outra atividade para que a criança tenha direito a ter aquele ponto então você que é pai que é mãe não deixe a sua criança participar desse tipo de festa porque isso traz um peso espiritual muito grande e talvez a pessoa deixe por falta desse conhecimento de saber que não pode ser penalizado e não pode então eu estou te alertando tome muito cuidado seus filhos são herança do Senhor bens preciosos para a sua vida e você deve cuidar dentro do caminho de Deus muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje com a senhora e muita gratidão por poder dividir um pouco do conhecimento e alertar famílias muitas famílias são destruídas por falta de conhecimento espiritual Deus seja louvado pela vida da senhora eu que agradeço a sua presença eu que agradeço pela sua contribuição que muito valeu seu conhecimento sua experiência de vida com o povo de Deus o atendimento as pessoas tudo isso é muito rico amém Deus te abençoe amém Deus abençoe a senhora também todos os nossos telespectadores é verdade Deus abençoe a cada um de vocês é verdade Débora Rocha profetiza forte que realiza trabalhos fortes no Monte Manaim muito obrigado pela sua contribuição que foi rica também pela sua participação que palavra que ensinamento muito obrigado estou grata a você também muito bem Suzana eu agradeço pela oportunidade de estar aqui e poder compartilhar com as famílias esse conhecimento espiritual que é de grande importância para que você tenha uma família estruturada e protegida acima de tudo e dia 19 eu quero pontuar aqui Suzana que aqui do Rio de Janeiro muitos pais e as pastorinhas que são mulheres que cuidam dessas crianças que dá todo suporte dentro do santuário estará indo em viagem para Belo Horizonte para esse encontro com a madrinha porque eu entendo a importância desse acontecimento e o nosso apóstolo ele se preocupa com a família e ele se preocupa com as nossas crianças e por isso esse encontro maravilhoso para instruir para ensinar os pais os avós as pastorinhas o adulto que tem responsabilidade com uma criança e daqui do Rio de Janeiro nós estaremos lá porque eu sei muito bem a importância desse cuidado com as nossas crianças e eu agradeço pela oportunidade de estar aqui Suzana muito obrigada viu paz e luz para você paz e luz a todos que nos assistem que linda Débora obrigada também paz e luz para você também né Deus abençoa muito sua vida obrigado aí pela participação pela contribuição que foi de grande valia nossa como foi importante ter você Sirlene Cristina participando comigo nesse podcast quanto ensinamento rico vocês trouxeram para todas as famílias que nos acompanham e aquelas que vão acompanhar depois né maravilhoso muito obrigada Deus te abençoe e é verdade dia 19 nós vamos estar juntos nessa festa linda né de conhecimento dono da habilidade ministrado pelo apóstolo Adelino de Carvalho como cuidar da família né uma experiência linda que Bárbara Barcelos madrinha das crianças carinhosamente assim chamada vai trazer nesse evento é muito importante e desde já Deus abençoe as caravanas né e a caravana aí do Rio de Janeiro o nosso abraço o nosso carinho estamos aguardando tá bom um abraço para você e assim nós estamos chegando ao final do nosso podcast que lindo gente podcast dessa semana foi para mim diferenciado né nós trouxemos aí muito conhecimento né também orientação e poderíamos ficar aqui mais o dobro do horário em que ficamos trazendo mais para você então na próxima quinta-feira nós teremos outro outro podcast também com outro tema muito importante sempre e eu conto com você sempre aprendendo com a gente um abraço para você quero agradecer também o meu videomake comigo nos estúdios em Belo Horizonte uma gracinha Lucas Gomes obrigada Lucas profissional tão bacana tão competente pessoa tão linda um abraço para você obrigada pelo carinho aí e parabéns pelo bom trabalho e lá nos estúdios do Rio de Janeiro Daniel Rocha com Débora Rocha ô Daniel um abração para você Deus abençoe você muito obrigada pelo carinho também viu muito bom ter vocês jovens com a gente e assim encerramos então o nosso podcast você acompanha pelo canal do YouTube né o canal da Igreja Reino dos Céus no YouTube curte compartilha deixa seu recadinho que para mim é de grande valor um abraço com carinho e até o próximo podcast o próximo podcast